O CRI surgiu, na verdade, de um jornal que tinha o propósito de dar uma outra visão sobre o que havia nas favelas. Lá em 2007 fundamos o jornal Espaço do Povo, que até hoje nós estamos editando e tem hoje versão online. Dá para ver as notícias que a gente está falando, não só de Paraisópolis, mas do Brasil todo. Eu falo de Paraisópolis agora porque a nossa sede é em Paraisópolis, aqui em São Paulo. Mas com o tempo a gente viu que a gente podia fazer muito mais coisa. Aí tem assessoria de imprensa, aí tem marketing de influência, tem o trabalho de gestão de mídias, campanhas publicitárias mais inclusivas, que hoje é o nosso foco principal, mas tem essa abrangência que a gente tem feito. Então, muito provavelmente, a gente seja uma agência 360. Está falando do Poder 360, a gente é uma agência 360, desde a concepção da identidade visual até a entrega de um produto acabado a gente consegue fazer.